Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, são 5 horas da manhã e hoje eu vou sair. Nós vamos resolver os nossos probleminhas aí na cidade vizinha. Então, eu já levantei 4 horas, já arrumei tudo que tinha que arrumar. Hoje é feriado aqui em Bom Jesus Perdões, então a gente vai aproveitar. A pessoa não acordou ainda, gente. A gente vai aproveitar para resolver alguns problemas na cidade vizinha, em outra cidade. Então, eu acordei às 4 da manhã, já tomei banho, já fiz umas coisas que tinha que fazer aqui. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que vocês gostem desse vlog que eu vou fazer para vocês hoje, porque hoje eu vou sair mais ou menos umas 7h15 daqui. E aí eu volto só para 1, 2 horas da tarde. E eu pretendo voltar com muitas coisinhas que eu vou comprar, porque uma vez por ano eu faço uma bela de uma compra em uma loja de cosméticos. Eu compro shampoo de galo e compro condicionador, tá bom? Agora eu vou tomar o meu café e já falo com vocês, tá? Pessoal, o meu café é sempre esse. Crepioca com café. E hoje sobrou um pãozinho com requeijão aqui. Então, eu vou comer tudo e depois eu vou fazer em seguida para eu poder sair. Então, até mais! Bom, pessoal, eu estou pronta. São 20h para 7h agora e daqui a pouco nós vamos sair. Eu simplesmente coloquei um protetor solar, um pãozinho por cima e um batom básico para sair, tá? Para ir lá resolver o que a gente tem que resolver. Que horas que eu venho? Não sei. Vamos ver no vlog depois que horas que eu vou vir, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Até mais! Bom, pessoal, agora são 11h da manhã. Acho que 11h e um pouquinho. E nós conseguimos resolver tudo lá em Bragança, graças a Deus. E agora nós estamos indo para o restaurante. Calma aí, gente, que daqui a pouco eu mostro para vocês o que eu comprei lá em Bragança, tá bom? Porque o Roberto só resolveu umas coisas dele lá e aí eu aproveitei para comprar algumas coisas que eu compro todo ano, tá bom? Então, assim que chegar lá no restaurante, eu mostro para vocês o restaurante, tá bom? Beijo! Até mais tarde! Bom, pessoal, esse é meu prato maravilhoso, muito delicioso. O primeiro pratinho do papai. Esse come bem. Esse pratinho é o da Blanca. Ela só come isso, gente. Olha a cara de felicidade da pessoa. Bom, pessoal, esse é o segundo pratinho da dona Bete Monteiro. Quando a gente sai do restaurante, aqui a lasanha, aqui a batata, franguinho que eu peguei aqui também e peguei uma macarronada, gente. Tudo de bom. E para tomar, água com limão, que é maravilhoso também. Segundo round do papai. Olha a cara de feliz da pessoa. Olha a cara de felicidade da pessoa. Bom, pessoal, já estamos no dia seguinte. Pessoal, ontem nós chegamos, eu não tinha condições de fazer vídeo para vocês, terminar o vlog para vocês. Porque nós chegamos muito cansados, muito lotados. Porque o restaurante que a gente vai, pessoal, é um preço fixo, vamos supor, 18 reais por pessoa. Você pode comer o tanto que você quiser. Você pode repetir quantas vezes você quiser que você vai pagar só 18 reais. Você só paga uma multa se por um acaso você deixar comida no prato. Entendeu? Aí você paga uma multa, que até agora, graças a Deus, eu não fiquei sabendo qual é o preço. Então, é só isso, gente. E ontem, gente, eu vou deixar aqui, eu tentei fazer esse final aqui umas três vezes já e eu não consegui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz. Eu comprei dois galões de cinco litros de shampoo de galão. Esse aqui é shampoo de galão. Eu paguei 41 reais, se eu não me engano, tá? Vou deixar aqui na legenda o quanto que eu paguei. Então, olha, eu comprei dois galões de cinco litros, porque aqui em casa, para mim e para a Blanca, dá para um ano ou mais, tá bom? Comprei também o óleo de coco da Novex, que se eu não me engano eu paguei 15 reais ou 25 reais. Eu vou deixar aqui na legenda para vocês. Eu comprei dois potes da Novex, tá? Comprei também esse creme de tratamento da Scala, que se eu não me engano foi 6,50 que eu paguei. Vou deixar aqui na legenda também. Deixar todos os preços na legenda, que eu acho mais fácil. Comprei também esse Beauty Color Castanha Natural, que eu encontrei lá, se eu não me engano, por 12 reais. E, por fim, eu comprei esse batom aqui da Ruby Rose, que eu não sei a cor dele, porque eu fui tão rápido lá comprar o batom da Ruby Rose, que é esse que eu estou usando agora, que eu nem... eu vi que eu nem... a cor que eu queria, que era 167, não tinha. E aí eu levei dois batons de amostra para a moça. Aí ela me deu esse daqui no lugar, tá? Esse aqui é o Embala, que é o que eu estou usando. E esse aqui, gente, é o líquido da Ruby Rose. Então eu gostei muito desse batom. Gente, ele é muito pigmentado, muito, 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 muito. Então, tem que passar, assim, com muita... tem que passar, assim, com muita delicadeza nos lábios, senão ele fica totalmente escuro, ele fica, tipo, um marrom bem forte mesmo. E como eu gosto de batom cor de boca, porém, eu não encontrei lá batom cor de boca, então eu comprei esse. Só que hoje que eu fui aprender a colocar ele, porque ontem eu coloquei ele umas quatro vezes e ele ficou muito forte. Aí eu tive a ideia de só bater ele, assim, nos lábios, e aí ficou essa cor maravilhosa, tá bom? Diz aqui pra mim se vocês gostaram desse marrom, porque eu, sinceramente, a próxima vez que eu for pra lá, a próxima vez que o Roberto for, é... a próxima vez que o Roberto for fazer alguma coisa lá em Bragança, eu vou ver se eu compro um mais claro desse daqui, porque tá 12 reais, eu achei muito bom o preço. Em vista de outros batons por aí, que você vê que tá 20, 25 reais, então eu achei que é uma boa economia. Dois batons por, né, que é o batom em bala e o batom em líquido, por 12 reais eu achei super barato. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Um beijo no coração de todas as pessoas que vão assistir esse vlog. E até o próximo vlog, se assim Deus me permitir. Tchau! 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 Tchau!